Olê, mulher rendeira, Olê, mulher renda, Tu me ensine a fazer renda, Que eu te ensino a namorar. Olê, mulher rendeira, Olê, mulher renda, Olê, mulher rendeira, Olê, mulher renda, Tu me ensina a fazer renda, Que eu te ensino a namorar. A mulher do cangaceiro, Não tem medo de carreta, Quando vê a coisa preta, Sai rolando bem o chão. Olê, mulher rendeira, Olê, mulher renda, Olê, mulher rendeira, Olê, mulher renda, Tu me ensina a fazer renda, Que eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, Que eu te ensino a namorar. Lampião desceu a serra, Para ir a cajazeira, E pra dar um grande baile Pra toda mulher rendeira. Olê, mulher rendeira, Olê, mulher renda, Olê, mulher rendeira, Olê, mulher renda, Tu me ensina a fazer renda, Que eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, Que eu te ensino a namorar. Lampião, 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 L